Música Voltei no tempo, mas nada mudou Onde e quando foi que eu errei Espero me tornar um herói que possa Salva todo mundo dessa vez Se necessário, eu voltarei sim Não importa como, mesmo sendo fraco Prometo salvá-la dessa dor sem fim Desempregada e sem futuro Não tenho amigos nem mesmo valor No noticiário algo me intrigou Faleceu a garota que um dia me amou Minha vida vai acabar diante de um trem Tudo termina aqui Eu nem me tornei alguém Onde estou? Tudo mudou A vida está me dando uma chance Não vou desperdiçar Quero melhorar E não ser o mesmo de antes Só que eu tô me sentindo incapaz Sei porque eu não olhei pra trás É que eu não aguentava mais Apanhar Fugindo todo machucado Sendo tão escravizado Porque vida de cão foi que eu me meti Essa vida eu não quero mais Ver o seu sorriso me traz um pouco de paz Eu não vou deixar que você morra Vou mudar o destino infeliz Voltei no tempo Mas nada mudou Onde e quando foi que eu errei Espero me tornar um herói que possa Salvar todo mundo dessa vez Se necessário Eu voltarei sim Não importa como Mesmo sendo fraco Prometo salva-lá dessa dor sem fim Raca e não use uma faca pra contra-atacar Vou com as mãos limpas Então aprendo o que é revidar E a Black Dragons me fará cair Eu não sou forte mas saiba Que eu sou melhor em levar uma sua Mas sou pior em desejar Fuku não vai me derrubar Me de Suya Shifuya podem descansar Mesmo que o Mike não venha chegar Eu juro que o Taju irei derrotar O futuro pode ser mudado, alterado Mas se não salvar todos não vale a pena Eu tô mais desfeita e o Mike afastado Eu vou atrás dele se é meu problema Você lembra daquilo que eu prometi Eu vou estar do seu lado pelo Baji E se em algum momento você se perdesse Eu mesmo te faria voltar assim Mike porque você sempre age assim Já fica sozinho numa trilha escura Só uma vez permita ser salvo Somente dessa vez peça me ajuda Takimish me ajuda Voltei no tempo mas nada mudou Onde e quando foi que eu errei Espero me tornar um herói que possa Salvar todo mundo dessa vez E se necessário Eu voltarei sim Não importa como Mesmo sendo fraco Prometo salvá-la dessa dor sem fim Hakai E se necessário Eu voltarei sim Eu voltarei sim Não importa como Mesmo sendo fraco Prometo salvá-la dessa dor sem fim Hakai Eu voltarei sim